E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a remover a conta do iCloud de um dispositivo Apple através do GeoBreak. Vamos supor que você tem um cliente, ou vamos supor que com você mesmo aconteceu isso aqui. Você sabe a senha para desbloquear o dispositivo e começar a usar, mas se você quiser vir aqui, digamos que você quer vender esse aparelho e você quer tirar o iTunes, desculpa, você quer tirar a conta do iCloud aqui, só que você não sabe a senha, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar fazer o GeoBreak nesse iPad aqui no caso. Então aqui, se a gente vier aqui em geral sobre, a versão do iOS que eu tenho aqui é 9.3.5, tá? Então para a versão 9.3.5 eu preciso baixar o CID Impactor. Certo? Uma vez que eu baixei, eu vou ter aqui Impactor.exe E junto vai vir esse Fenix 4.ipa Então você vai pegar, cadê o CID aqui? Você vai pegar esse Fenix 4.ipa e vai arrastar para cima do botãozinho Start Ele vai pedir o e-mail de uma conta do iCloud, não precisa ser a mesma do aparelho No caso aqui eu vou usar a minha mesmo Porque a única que eu tenho disponível aqui é que eu sei uma senha Mas você pode, no momento, não precisa ser essa, você pode criar inclusive uma conta do iCloud E já vai dar certo É só aguardar, ele vai dar esses comandinhos ali embaixo Agora você vai lá em executar o Fenix E ele vai falar que o desenvolvedor não é confiável Ele vai dar essa mensagem mesmo Então você cancela Vai lá nos ajustes Geral Gerenciamento do dispositivo E vai na tua conta E clica em confiar Em o nome da tua conta Clica em confiar Agora você vai lá de novo no Fenix Roda ele Tá? Preparar para o deal break E aceitar Só vai dar essa mensagem ali Você vai no Proceed with your break aqui embaixo Aí ele vai começar a instalação Você clica aqui em Begin Installation Vai preparar Clica nesse Use Provider and Offsets Agora ele vai reiniciar Reiniciou Então nós já vamos ter o Cydia disponível Tá? Abre o Cydia Ele vai atualizar um monte de coisa A primeira vez de ante roda Provavelmente ele pode ou Carregar um monte de código para atualizar Ou ele vai abrir e vai fechar Então no caso aqui eu tive que abrir de volta Tá? Então você vai aqui em Procurar Você vai procurar o iFile Depois que você procura pelo iFile Você vai ver que ele está em azul Significa que ele é um tweak pago Tá? E como eu imagino que você não quer gastar A gente vai aqui em Fontes Editar Adicionar Então nós vamos digitar aqui Http2.com Simfo iPhone Ripple .com Adicionar a fonte Adicionar mesmo assim Vai carregar as fontes Dá alguns erros ali Mas não precisa se preocupar Não é nada grave Voltar ao seed Então nós vamos aqui em procurar E vamos procurar pelo iFile de novo Só que nós vamos ter que atualizar essa busca aqui iFile buscar Ele tem esse aqui iFile Cracked Instalar E confirmar Terminando você vai no voltar ao seed Como ele já instalou Nós vamos aqui nesse iFile Então aqui nós vamos nessa pasta Aqui em cima Vamos voltar tudo aqui pra trás Vai aparecer essa barra Você vai em var Daí a pasta mobile Library Accounts Vai aparecer esses três arquivos aqui dentro Você seleciona Selecionar todos Vem aqui nessa latinha de lixo aqui embaixo Mover três arquivos pra lixeira Pronto Agora olha só Nós vamos reiniciar o iPad Então nós vamos Desbloquear aqui A gente via em ajustes Se for em iCloud As informações do iCloud foram removidas Mas Nesse momento não significa que você pode restaurar O O teu celular Ou digamos o iPhone Ou o iPad Ao ponto de digamos assim Fazer uma restauração completa lá pelo modo DFU Porque se você fizer isso Lá na informação Lá na Apple Eles sabem que esse dispositivo Com esse número de série Tá vinculado a conta tal Então antes de fazer isso Você vai ter que colocar aqui uma conta Que você sabe a senha Ou você pode criar uma conta nova Digamos pra você Ou pro teu cliente Coloca a conta aqui E daí sim Se você quer reiniciar Quer restaurar o aparelho Você vai lá Reinicia ele Restaura ele no modo DFU E daí sim Você tem o aparelho pronto Pra ser passado pra frente Tá bom? Então obrigado por assistir Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Porque eu sempre posto Algum vídeo relacionado com isso Tá bom? Então é isso E obrigado por assistir